O que é o Inerp? O que é o Inerp? O Inerp? O Inerp? O Inerp? O Inerp? O Inerp? Um pouco sobre mim. Sou a Sotar Engenheiro do Inerp, trabalho de vida. Já desenvolvo em BHPA desde o meu primeiro ano de Licenciatura de Ingeria Informática. Estás com o Inerp? Estás com o Inerp? Eu acho que já tive contigo lá aqui. É possível. Estivesse lá? Continuando. Caso queiram falar alguma coisa comigo, têm aqui os links. Se quiserem cortar alguma coisa alguma, podem contactar-me a partir dos incendios. Estás com o Inerp? O que é que nós vamos cobrir nesta talk? Vamos fazer uma pequena introdução à framework que vamos utilizar. Como disse, a framework está na moda. Vamos instalar a VL. Vamos instalar, fazer um clean install da framework. Então, vou aproveitar para começar a fazer a instalação com este problema. Ele deve utilizar o Composer para fazer a instalação. Acho que já falaram-se. Alguém pode usar o Composer? Sim. Pronto. Depois vamos falar um pouco da aplicação que vamos construir. e implementar os módulos que a Laravel foi uma Laravel que foi utilizada como a Agenda e a Lockwood. Fazer autenticação básica que já foi abordada anteriormente. Exato. Foi implementar a implementação das módulos. Fazer routing com o Rostring que também foi abordado anteriormente. E implementar as possibilidades de ir em controladores. para fazer realmente quem sabe-se para cada componente da aplicação. A Laravel Ford foi criada por esse senhor que é Laravel. Está a criar um movimento entre aspas de tentar tirar aquela ideia de PHP para pessoas muito beginners em programação. cabe-nos um bocado a todos criar melhores software. Ou seja, nós começamos projetos em PHP e talvez por produção para pequenos projetos que não sejam necessários continuar. Mas a partir do momento em que é para escalar o projeto os custos são piores a arquitetura da aplicação muito provavelmente não está orientada para isso. ele está a tentar se ligar a isso. É um framework ao Pantosar se vocês podem fazer as vossas contribuições na guitarra. É um framework que utilizou o pattern no mouse do Lio Pantoro que a história também conhece este design pattern. Problem Foundation. A framework foi criada em cima de vários componentes do Symphony. O Symphony já não é o framework que deu os seus... toda a gente sabe que já está estável e... não quero dar uma palavra mas pronto. Já estava a perceber o que quer dizer. E tem uma grande grande e útil porque qualquer questão que vocês tenham tanto nos falamos como no canal o Freenode a comunidade é amigável e por certo tem muitos estilos que vocês têm. E... Scalar. Quando eu digo Scalar não estou a falar mesmo de performance estou a falar na questão de... quer vocês queiram criar simples endpoints o JSON ou queiram fazer uma aplicação assim que é para dar continuidade e é para aplicação a longo prazo em termos de manutenção o Laravel consegue... é bom para trabalhar em ambas as vertentes. Pronto. A aplicação que nós vamos criar é um single Mark System. Vamos poder fazer... criar novos abrieles fazer apoditos neles e... no Linux. Só ver como ele está a instalação. Pronto. Isto já... já comecei a fazer a instalação com o Composer e vamos... continuarmos a integrar a nossa aplicação. Pronto. Como vocês podem ver para fazer a instalação do Laravel utilizamos o... o Composer Create Project usamos o package que nós queremos e usamos o nome da... o projeto que nós queremos criar. Pronto. Teremos agora aqui um... PHP LX... Isto é... são os shares que recomposa nos criar. Automatic inventory causa o git. E podemos ver que... o Laravel está instalado com este formato. O Laravel... pode ser trabalhado bastante pela consola. Temos vários controllers. Temos vários comandos que nos permitem fazer várias... várias operações que nós costumamos fazer muitas vezes. Pronto. Vamos configurar... vamos começar a configurar a base de dados. Temos que realmente calhar. Vou usar o ciclo de prova. de novo. Um minuto. Muito bom. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Então, o nf, 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 nf. Estamos feitos de configuração para as bases adres, é default para MySQL, que vamos utilizar para agora. E, nf, 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 nf. Nf, 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 nf. Nf, 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 nf. Nf, nf, nf. Nf, nf, nf. Nf, 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 nf. Nf, 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 nf. Fazer-lhe a base migrations. Ele vai voltar a fazer com as migrations. Vamos utilizar a consola da aplicação. Agora vão criar a base migrations. Podemos ver que temos aqui comando migrate make Criar a nova migração. Isto que nós vamos ter o urls vamos precisar de criar a migration para os urls. E aos users, também como estas users. Estão três dias agora que temos aqui os cheiros. Feito o ingresso, critizamos-se. Vamos buscar aqui uns cheiros que já têm. Não estás querendo estar em futuro. Estás ali. Estás ali. Estás ali. Estás ali. Obrigado. 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 Obrigado, escuta. Ok. Estamos a criar um segmento. O nome do tabal vai ser chamado IRLs. E vamos dizer que vai ter o Identifier. É uma coisa que vai ser a primeira aqui. Com uma relação com a user ID que vamos criar na próxima migration. Com uma string com o próprio IRL e a descrição dele. Normalmente a Laravel implementa automaticamente os timestamps na base de dados. Para os users. Os caráteres de clima. Users. Vai ter ou não. E as vezes mais vezes. E as vezes. E as vezes. E não passo. Pronto. Temos as migration files. Temos que criar agora. Vamos fazer de si dados aos dados. Para criar valores. Temos aqui dentro da pasta A também. Temos a pasta SITUS também. Podemos pegar este nome pela consola. Podemos criar os servidores articulados. Temos que criar os servidores. Temos que criar os servidores. Temos que criar os servidores. Traeger os servidores. Temos que criar os servidores. Temos que criar os servidores. Obrigado. 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 Sir . Nicolund heh. O地 площado agora é que fazemos ao gentefológrafo e tá a parte do exame. Vimos que tem aqui o dbse sidd que é para fazer sidd a muitos recordes na data pra se. Sidd a vertex também. Ok. Vamos ao delcompro, estamos perdendo os exercícios que tiramos. E agora, Pedro, com esta fase. O que é que nós escolhemos neste tempo todo? Criámos a base de dados. Configurámos na framework. Criámos os migrares de fase para realmente fazer um schema na base de dados. Fizemos SIDA a base de dados com alguns outros exemplos. Fizemos as migrações. Ok, módulos. Vamos criar agora módulos para os URLs e para o utilizador. Normalmente, a Laravel já nos formou esse módulo para o utilizador. Só temos que criar agora para os URLs. Podem ver já está aqui o user criar. Vamos criar algo de novo. ... ... Pronto, única coisa que não vamos fazer. O que é que está de fazer? Visto isto de ser utilizado no Endlockment. Vamos usar aqui nas interfaces. Isto não temos de fazer nada porque ela vai fazer um implement. Temos de fazer uma letra para visualizar. Não, neste caso não. Aqui no Azure temos o Azure de interface e Remindable. Porque estamos a implementar estas interfaces. Para o caso do Azure de interface, começamos a utilizar o Alopant. Não precisamos de fazer a remunciação. Não precisamos de fazer a remunciação. Vamos fazer isto? Não, não. Os valores são criados. Não, não. Não, não. Os valores são criados. A autenticação. O que o Laravel tem é a fecheira de filtras. Se nos permite dizer, onde é que nós, porque é que nós, por exemplo, que comando é que queremos escolher, ou que podemos escolher, não precisa dizer, se não pode mudar alguma, ou alguma função que nós temos na aplicação. Pronto, é um software de filtras. Podem ver que, na aplicação que temos aqui no Azure Out, nós vamos utilizar a autenticação mágica. Ele, de repente, vai procurar um nubele, mas como nós tratamos de utilizar, no termos igual que temos aqui no Azure Name, parte a passar neste instrumento, o campo que nós queremos utilizar para a autenticação. para a autenticação. aqui nós já estamos usando a autenticação, aqui nós estamos usando o álcool, para para o que é que nós vamos utilizar... aqui nós vamos utilizar o álcool em uma aleração, para o政ê, aqui nós vamos usar a automática e não usar o álcool em um poder, então nós vamos usar o álcool em um ércool em um tipo de álcool em um sistema, Obrigado. Obrigado. Agora vamos começar a criar a funcionalidade da nossa aplicação. Ainda não está. Já temos o módulo, temos a autenticação, faltam-nos os controllers. Podemos ver com o Laravel tem um comando chamado controller. Como é que vamos criar? Fazer já um schedule de um resource for controller. Vamos ver o que é que vai falar. Agora podemos ir a ver aqui os controllers. Temos o parallel controller. Ele vai-nos já dar a bunch of the shape. Que é bastante bom paciente que o vice-versa no best. Podemos também ver aqui o que ele faz. Vamos ver se caso ele não está. Temos um index que é um get. Para buscarmos os web apps do utilizador. Este cliente mudando de tempo. Que é uma informação familiar. Store vai fazer um post para criar um novo URL. Show ID é um get. Para ir buscar um resource. Um RLS resource. 0.1. Com um gs. Estabe-se a não precisar. Temos outro podente que é o output. E o destroy. Podem ver isso. Vamos começar a produzir um tipo. Que estamos em este caso em manter os fixos. Para conseguirmos acessar estas funções. No URL control temos que ir relacionadamente. E vamos fazer um... Vamos lá por este resource. Vamos recalhar um grupo. Um fixo. Um fixo. Um fixo. Um fixo. Então... vamos fazer um ajuste. Um fixo. Um verão. E a API API de Fashion One. Que é como foi falado anteriormente. Vamos fazer o funcionamento na... no URL. Eu também prefiro este método porque... Eu também faço front-end. E trabalho com... com um framework que já recebe o trackball, por exemplo. E dá-me mais jeito, em vez de estar a meter nos headers ou HTTP em a versão que eu quero, ou simplesmente meter no URL, que é mais fácil de fazer. Estar a ter que manipular o request que vou fazer para HTTP. Pronto, fixa-pv1. Vou-de-me meter no frame. Que se quer, estou a phrasing. Um apiado ao resource. Estou no nome do resource, Vai ser como é que é? E... Tem que dizer, para controlar a cor... Sim, não, não. Porque este é o carro. É igual. Portanto, o que é que tem lá de exames? Realmente isto... É uma... ... ... ... ... Pode chover? Acho que cheiro. Perdi a seguir ao vaso. Sem. Ok. Não, acho que não. Todos comem assim. Eu tenho aqui, por acaso... É o function e... ok. Pronto, não há problema. Nós temos que fazer os dados, dar logo uma figura que nós temos. No ponto de vista, nós vamos presenciar o nosso resource, onde com o fixo que solicitamos, que é o API de 1, e o resource que nós queremos. Vamos mapear o port, o port-controller, detect a função nube, o port-cadre, o port-cadre, o port-cadre, o port-cadre, o port-cadre faz um consulta ao store, e o port-cadre, o port-cadre. Vamos implementar. Store. É bastante simples de manipular as nossas dados. Nós criamos um model chamado BGL, só estamos chamando um ser-stato, por... não. BGL. 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 Isto pode ser com... comparação ou não. E dizer quais são os... os atributos que nós queremos. Portanto, BGL... Neste caso não vamos fazer já a validação, a forma... do contexto... ... 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 Vamos devolver o AVL. Acabamos de criar. . . . E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então estamos a fazer a aliança. Ok. Vamos chegar. Sobremos, vamos vermos que elas... Agora o botão de celular vai virar lá uma. Vai virar. Vai virar. Está quieto. Óbvio, não é aqui. 41. Aí, direto. Ah, sim. Ok. Pronto, vamos usar o RR para os caribs. No caso, nós... Queiramos ver se ele não vai devolver nada. Porque não foi buscar... Neste caso, devíamos devolver um... No 425. No 425. Exato. Pronto. Update. Vamos ver se... Vai ser quase igual ao Stalk. Um bocadinho de voltações. No caso, o Ariel vai ser... Vamos aqui buscar o Ariel. Vamos ver. Novamente, como foi dito na TalkTube anterior, Deverá ser enviado um objeto todo para fazer o... Para fazer o... Para poder... Neste caso, vamos verificar se existe um... Se existe um... No posto de avaliar algo para ele. Novem notificados. Vamos ver... ... Segui... Obrigado. 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 Na framework, existe algum sítio central, onde é destróbido? Existe. Portanto, tu tens, nas configurações da framework, uma parte em que te diz como é que tu queres tratar os erros. Isto vai fazer um trouble exception, e tu podes ir para qualquer tipo de exception que tu queres dizer logo como é que tu a queres tratar. Ou seja, nesse caso, se queres desenvolver um JSON para qualquer outro tipo de erro, diz-me naquela parte, se for um macro, este tipo de exception, retorna um JSON mesmo sem nada. Eu também já tive o tripé, foi uma que faz adiante. Aqui não temos a refazer nada. Eu também também estou a mandar com os caras. A gente não sabe que isto pode funcionar. Não, não é, não é, não é, não é, não é. Eu, tipicamente, não gosto de... Sim, 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 sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim, sim. Vamos lá. Sim, sim, sim. Vamos lá. Sim, sim. Pronto, então, altamos o AKL e dois clipes. Vamos lá. Vamos lá, quem vai precisar, vamos lá. Iis. JáX. Vamos lá, gente, eu vou dar para nós. sechs minutos. Vamos lá. Alguém eu vou parar por si mesmo. Estou aqui. Se cego camarão aqui a lá, já estamos aqui... Obrigado. Obrigado. Vamos fazer os células reais para os baixar. Depois do ARL-Lip. É só isso. Ok. ARL-Lip. Podemos confirmar elas há um tempo. Pronto. Seguindo as convenções conseguimos fazer... Seguindo o scaffold que o ARL queria conseguimos seguir as convenções. O ARL-Lip por ATT Maria Veston. A administração de REST, que requerem... Deixem-se por falar. Muito obrigada.